Lá 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 lá, lá lá lá, lá 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 lá, lá lá lá, lá 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 lá, lá 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 Montado num cavalo-ferro Bibi campos verde e enterro Em terras, troco com americanas, troco com americanas Troco com americanas E no meio de tudo, num lugar ainda mudo Concreto, ferro, sossego Por dentro deste velho, deste velho, deste velho mundo Pulsando no segundo letal, no planalto central Onde se divide, se divide, se divide o bem, mal, 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 mal Vou achar o meu caminho de volta, pode ser certo, pode ser direto Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal Montado no cavalo-ferro, vivi em campos mesmo em terra Em terra trófica americanas, trófica americanas, trófica americanas E no meio de tudo, num lugar ainda mudo Concreto, ferro, sossego Por dentro deste velho, deste velho, deste velho mundo Pulsando no segundo letal, no planalto central Onde se divide, se divide, se divide o bem e o mal